Vamos! Que maluco louco, mano! É um grande cheio muito bom! Quero ser uma loucura! Estou fijada! Senhor! Vou conquistar um cara! Vou conquistar o cara! Eu vou conquistar ele! O que nós estamos fazendo aqui? Ninguém está abriendo o poder do Nissing. A todos os atacos, a gente se regracou. O Shiryu tá muito pra lá, mano. O Shiryu tá precisando de mais alguém ali mais dentro do que ele. Não sei se você vai voltar pras frequências de lives com antigamente, ainda não tem meio complicado. Cara, eu tô todo enrolado. Mas eu tô tentando fazer... Fazer a sugestão que eu falei hoje, tá ligado? Eu vou tentar fazer a live de segunda a sexta das 21h23. Que é um horário que fica um pouco mais livre pra mim. E aí eu consigo fazer 5 dias da semana em seguida. E aí todo mundo vai saber que aqueles dias, de segunda a sexta, durante as 21h23, eu vou tá fazendo live. Então eu acho que pode ser melhor. Cara, tá com o debuff, ó, que infeliz. Podia ter levado o chão. Então, é que o Shiryu tá precisando do chão. Eu vou pra ganhar o chão. Eu vou pra ganhar a missão. Outro pro chão, por quê? Pra ganhar a missão. Irmão, eu vou dar uma missão! Na verdade, o Senhor eu vou levar o chão. Na verdade, eu vou levar o chão. Me levar o chão. Aqui, eu vou pegar o chão. Vocês têm isso. Aqui, forças a polskim chão! Voltam o chão. Vem com vocês. Não, eu vou nem dar uma missão! Aqui, eu vou usar um chão. Ele vai se transformar com a galinha de novo. O que vai me foder aqui é que o Wiki ataca depois que a Luna. Quando der o double ataque para o double turno para o Saga, o Wiki com o debuff vai atirar, tá ligado? É isso que vai me foder aqui, velho. É isso que vai me foder aqui, velho. Pegue um boss do Saga. Vamos lá! É isso? Você não vai me foder aqui, velho. Você não vai me foder aqui com o Doku? Você pode me foder aqui? O Pacto de Aneclar. Renda, mas não. E agora? O Pacto de Aneclar. O Pacto de Aneclar. Vamos lá! Um dos lados. É, o problema vai ser no próximo turno agora, hein. Evolution 2, ele vai atacar e dar o Scogger aí dele. Acho que ele vai matar a Luna. Não. Não, não. Deixa eu ver. Tá bom. Não. 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 Adelante. A gente já tentou nada de dar dois Spins agora. Na explosão, morre o Kiki. O Hades tá dando... Cara, eu acho que eu tô ferrado nisso daqui. Quem vai levar vai ser o Hades. Ó, já matar a Luna. Pintar matar quer dizer, né? Pintar a Saori. Ah, dois turnos. Olha toda a Saorizinha ali, não tem muito o que fazer. Ah, acabou o contrato com o Kiki. Nossa. Quase, hein? Lá vem o papelão dele. Vai bater aqui, vai tomar de Shiryu. Meus primeiros, me dão. Meus primeiros, me dão. Me dão. E vamos ver se a gente leva esse Hades aí, mano. Se ele ataca de novo fodeu. É, fodeu. Eu tenho quase certeza que ele não vai tancar, mano, o dano que eu vou tomar do Hades. Certeza, hein rapaziada. Não vai dar certo isso daqui. Eu dei dois turnos aqui, mas foi dois turnos da esperança. Vai ficar apanhando ali pra galinha. Não tem muito o que fazer. Eu dei dois turnos pro Hades. G dele. G, valeu Guga pra seguir daí, brigadão. E... Ele foi no Shiryu, cara. Nossa, ele foi no Shiryu, mano. Ele foi no Shiryu, velho. Que maluco louco, mano. Ele só perdeu porque ele foi no Shiryu. Se ele tivesse no Saga, teria ganhado. Porque o esquema de você conseguir ter gema no game, cara, é tipo você juntar umas quintas gemas, quatrocentas gemas e viver dos jogos do gato. É tipo isso, tá ligado? Vamos tirar o Kiki. Tirei o próximo banner, sim. Eu tirei o próximo banner. Olha o Saga aqui, ó. E mais um Tramontina. A gente tirou o Ikki. Bom, aqui eu posso usar o Saga e o Tramontina junto, eu acho. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, vou dar dois centos pro Kiki. Saga dele é mais alta que o meu Saga. Oito mil e seiscentos. Tá de víbora. Caralho. Caralho. O cara já chegou aqui, ó. Tramontina dele ali, ó. Três stack já. Isso é louco. Menino violento. O cara é violento, mano. Máscara da Morte. Achei que esse cara aqui é um pouco arrogante, hein, velho. Eu achei que esse cara aqui é um pouco arrogante, hein. Eu acho que vou dar um presente pra ele, hein. Será que ele vai gostar? Beleza. Ele vai matar alguém, hein. O Saga vai atacar. Só que ele não vai matar o Saga, né. E aí, meu nobre, o que você vai fazer? O Tramontina dele. Ih, tá sem energia pro Saga. E aí, meu nobre. Esse Tramontina tá... Tá arrogante, hein, mano. Escondeu o Tramont... É, escondeu ele. Fez uma boa ali, hein. Já vamos levar aqui de vez, o Máscara da Morte. Vamos lá. E aí, a gente já leva logo o Saga, né. Não tem outro pra levar. Só sobrou Tramontina. GG. Pena que o Saga dele não atacou, né. Se tivesse atacado igual o meu. Pena que o Banique dele, na verdade. Pena que o Saga dele não atacou, né.